É isso aí mesmo hein DJ 7W, tanta putaria porra Aí, esse é o DJ CVB 011, moleque é foda porra iPhone novo no suporte, montado de lacoche Só traçando as calica no baile da zona norte Aí, segredinho delas Só traçando as calica no baile da zona norte É isso aí mesmo hein Acho que pode, pode mesmo Aquelas que gosta ela deixa Aquelas que é preparada Quem gosta de jogar buceta Aí, bagulho é foda hein Chama a menina que deixa Ela vem passando jogando buceta Só traçando as calica no baile da zona norte As calica no baile da zona norte As calica no baile da zona norte Vem passando jogando buceta Vem passando jogando buceta Ela vem passando jogando buceta Passei passando jogando buceta As calica no baile da zona norte As calica no baile da zona norte As calica no baile da zona norte